Música Muito boa noite, eu sou o Elton Reis, este é o Jornal de Alfenas pela TV Grava. Nós somos esse novo sistema, essa nova forma de fazer televisão. O meu boa noite para você que está acompanhando a nossa programação na sua casa, na sua TV, através do sistema Grava de Comunicação TV e Rádio. Rádio e TV, sistema IPTV, através da plataforma escolhida por você. O meu alô para você que está aí também no aplicativo Rede Grava, você que baixou o aplicativo no Google Play, no Play Store e acompanha a nossa programação. Muito boa noite. Boa noite também para você que está aí na rede social, no Facebook oficial da TV Grava, sempre acompanhando o Jornal de Alfenas. Pessoal, esta é a nossa edição número 164. Nós vamos trazer hoje, além das notícias de Alfenas e região do Brasil e do mundo, nós temos também um assunto que vem tirando a paz dos casais, né? Ou dos amigos, né? Existem aí freiras, padres, existem aí casais, pessoal que dormem em acampamento que às vezes roncam, né? Por que será que tem esse ronco? A gente vai trazer a especialista, né? A doutora vai falar para a gente sobre esse motivo que é uma coisa de saúde, uma questão de saúde. E precisamos ficar atentos, né? Para realmente sanar esse problema. Além disso, vamos falar também, gente, que Minas Gerais é o estado líder, né? Em interiorização de refugiados. Em todo o Brasil, os refugiados correm para Minas Gerais e aqui em Minas o pessoal tem feito um lindo trabalho de acolhimento. Vamos dizer também que Campinas impõe aí medidas restritivas com toque de recolher e fechamento do comércio devido a Covid-19. Pessoal, aumentaram também o número de crianças, né? Nessa pandemia, crianças e adolescentes para adoção. São crianças e adolescentes que ficaram sem família, né? Vamos dizer ainda que, infelizmente, o Brasil ultrapassou o número de meio milhão de mortes. Mais de 500 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19. E mais, os acidentes. Tivemos acidentes aqui em Alfenas nesse final de semana, né? Infelizmente. E vamos ainda abraçar a todos vocês que gostam também de ioga, porque hoje é o dia mundial da ioga. Essas e outras notícias agora no Jornal de Alfenas. Eu vou para o intervalo comercial e eu já estou voltando. O Jornal de Alfenas O Jornal de Alfenas O Jornal de Alfenas 20 horas e 40 minutos na cidade de Alfenas. Eu vou, antes de trazer aí o nosso boletim da Covid-19, vou aqui para a rede social mandar alô, mandar abraço para o pessoal que sempre acompanha também a nossa programação pelo Facebook. Aqui no Face, quero mandar um abraço para Cecília Coelho, a minha filha número 2, e para Clarinha, a minha filha número 1, que está assistindo a nossa programação. Olá, Clara! Olá, Cecília! Olá também à minha esposa Grazi Coelho, sempre assistindo e acompanhando os trabalhos da rede grava, da TV grava. Bom, vou para São Paulo, cidade de Osasco, Barbosinha. Tudo bem, Barbosinha? Boa noite, meu amigo. Boa semana e abraços. É o Barbosinha Freitas e a Nadir, né? Lá em Osasco, assistindo a nossa programação. Vamos mandar um alô, um abraço para Alda Castanha ou para o Sr. Tomás, na cidade de Pedralva. Alda, daqui a pouquinho vamos trazer aqui notícias referentes a São José dos Campos, viu? Infelizmente, um caso triste em São José, daqui a pouquinho. Olá, Caiana Adriano! Muito boa noite assistindo a nossa programação, a Caiana Adriano, aqui no bairro Santos Reis. É isso? Um abraço também para o João Carlos. Olá, João Carlos, tudo bem? João Carlos que é músico, compositor, professor de música lá da cidade de Pedralva, acompanhando a nossa programação. Tudo bem, João? Um forte abraço a você, viu? Olá, João Batista Gonçalves. Ele escreveu, boa noite a todos. Seja bem-vindo, viu? Olá, Jaciele Maria, também assistindo a nossa programação. Daqui a pouquinho eu vou para a rede social, mandar mais abraços para vocês. É importante que você digite de qual bairro e de qual cidade assiste o Jornal de Alfenas. Bom, vamos juntos conferir esses números que, infelizmente, não param de subir. Alfenas e região e no nosso estado, vamos juntos com o Boletim Covid-19. Cidade de Alfenas, total de casos confirmados 8.782, internados 30, recuperados 7.834, isolamento domiciliar 744, óbitos confirmados em Alfenas por Covid-19, 174. Casos em investigação 688, casos descartados 471, casos encerrados 15.022, total de casos notificados 24.963 casos. Cidade de Alpinópolis, total de casos confirmados 1.292, novos casos hoje 16, recuperados 1.186, em isolamento domiciliar 65, em tratamento hospitalar 6, óbitos confirmados 35. Cidade de 3 corações, total de casos confirmados 6.287, recuperados 4.633, óbitos 136. Casos em isolamento 1.494, internados 24.024, síndrome gripal 22.145, internado com suspeita de Covid-19, 3. Cidade de Paraguaçu, total de casos notificados 4.795, confirmados 1.687, positivos de hoje 41, óbitos confirmados 31, em monitoramento 887, Internados em ala 7, internados em ala 7, internados em UTI 1, recuperados 1.401, cidade de Pedralva. Total de casos notificados 1.152, síndrome gripal inespecífica 632, casos em acompanhamento 15, casos confirmados 395, Casos descartados 110, número de casos confirmados nas últimas 24 horas 1, óbitos por Covid-19, na cidade de Pedralva, 11. Agora um balanço de todo o estado de Minas Gerais. Total de casos confirmados 1.739.929, casos em acompanhamento 90.854, casos recuperados 1.604.492, Óbitos confirmados 44.583. Tá aí, gente, os números da Covid-19. Hoje, em especial, nesta edição número 164 do nosso jornal, nós estamos aqui deixando registrado que nesse final de semana, né, passou, gente, passou de meio milhão de mortes devido à Covid no nosso Brasil. Infelizmente, né? Bom, eu quero mandar um alô aqui pra Maria Rocha, tudo bem? É, Maria, né, tem um H no final, acho que é isso mesmo, né? Maria Rocha, tudo bem, Maria? Boa noite, ela é de Itapevi, em São Paulo. Seja bem-vinda à TV Grava, seja bem-vinda, né, Maria, ao Sistema Grava de Comunicação, Rádio, TV, Gravadora, Internet. Olá, Devanir Gonçalves, tudo bem, Devanir? Muito boa noite pra você, pra sua família, o nosso carinho, o nosso abraço com vocês que acompanham a nossa programação também pela rede social, né? Eu quero frisar aqui que é muito importante também o abraço pro pessoal que tá no Sistema Grava de Comunicação na TV, através do Sistema IPTV, o pessoal que tá no aplicativo e também vocês que estão aí no Facebook assistindo à TV. Quero mandar um alô também pra Sueli Souza, ali no bairro Vila Betânia. Obrigado por fazer um jornal tão bem explicado para a comunidade alfenense. Vila Betânia agradece. Ô, Sueli, muito obrigado pelo carinho com os trabalhos aqui da TV Grava, né? Você sempre compartilhando, assistindo e elogiando, né? Sinal que você está gostando do nosso trabalho. Muito obrigado, Sueli, muito boa noite pra você, viu? Quero mandar um abraço pra São Bernardo do Campo, é o Valdir Sabóia, um alfenense que mora em São Bernardo, né? Grande cantor de Deus, um projeto bonito que ele leva há tempos já e também trabalha aí com o pessoal na área social em São Bernardo do Campo. Um abraço, Valdir. Maria, amiga do Barbosinha, ele que indicou. Muito obrigado, Maria. O Barbosinha, prata fina e com certeza você também é prata fina. Bom, eu vou pro intervalo comercial, volto rapidinho com mais notícias. Enquanto isso, você vai marcando os amigos aí, você que está no Facebook, pra que mais pessoas recebam as notícias do Jornal de Alfenas. Notícias de Alfenas e região do Brasil e do mundo. Eu já estou voltando. Alô, pessoal! Então tá funcionando o navio, já existe um pandemista, tá delicado. Pode passar no meu telefone, liga lá. 3291-1750. O endereço tá aqui, ó. Ó, não vai dar peça, tá bom? Dá uma passada lá. Feriaço! É nosso laço! Um abraço! 20 horas e 47 minutos na cidade de Alfenas. Nós estamos aqui no sul de Minas, a cidade dos lagos. Pessoal, vamos aproveitar e falar agora de inverno. Nós entramos hoje no inverno, né? E segundo os especialistas do tempo, nós não teremos um inverno tão rigoroso. Já que eu tô citando esse inverno que começou hoje. Se você desejar, comente conosco aí se você gosta do inverno, se você prefere o verão. E aí? Você gosta de frio ou gosta do calor? Comente conosco, tá bom? Quero mandar um alô aqui pro Zé Vicente. Olá, Zé Vicente! Seja bem-vindo, né? Zé Vicente assistindo o Jornal de Alfenas. Completamente diferente. Aí sim, ele escreveu, né? Alô pro Zé Vicente. Tudo bem, Zé? Um abraço pra você, viu? Um abraço também pra Rosimeire Garcia assistindo também aqui pelo Facebook o Jornal de Alfenas. Bom, nós vamos trazer agora o vacinômetro. Lembrando que aqui em Alfenas começou hoje a vacinação o pessoal que tem idade de 58 anos. Então preste bem atenção. Se você mora em Alfenas e ainda não foi tomar sua vacina e tem 58 anos, chegou a sua hora, tá bom? Vamos acompanhar então como que está acontecendo a vacinação em Alfenas, algumas cidades próximas a Alfenas e em nosso estado de Minas. Cidade de Campo do Meio. 3.876 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 1.293 pessoas também já tomaram a segunda dose. Cidade de Guaxupé. 14.715 pessoas em Guaxupé foram imunizadas com a primeira dose, sendo que 6.634 pessoas também já tomaram a segunda dose. Cidade de Paraguaçu. 6.197 pessoas tomaram a primeira dose. 3.128 pessoas já foram imunizadas com a segunda dose. Cidade de Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, 43.043 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 20.505 pessoas também já tomaram a segunda dose. Cidade de Varginha. 35.963 pessoas tomaram a primeira dose. 14.634 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Cidade de Alfenas. 19.705 pessoas tomaram a primeira dose. 7.674 pessoas foram também imunizadas com a segunda dose. E agora um balanço de todo o estado de Minas Gerais, onde 5.508.598 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. 2.570.620 pessoas no estado de Minas Gerais também já tomaram a segunda dose. Bom, e esta vacinação vai acontecendo e a TV grava sempre trazendo os registros que são levantados pela Secretaria de Saúde de cada município e também do nosso estado. Bom, aqui em Alfenas em especial nós estamos trazendo também, sempre aqui no Jornal de Alfenas, o Boletim da Ocupação da Santa Casa da nossa cidade. Vamos juntos conferir o Boletim de hoje atualizado. Boletim Coronavírus Santa Casa de Alfenas, atualizado hoje 21 de junho de 2021 às 16 horas. Pacientes internados 58, faixa etária local adultos 58. Taxa de ocupação Covid-19. Clínicos, total 35 ocupados 31, a taxa está em 89% de ocupação. UTI, total 30 ocupados 27, a taxa está em 90%. Procedência 20 horas e 53 minutos na cidade de Alfenas e graças a Deus está diminuindo, mas nós ainda precisamos diminuir muito. Muito, muito, muito mesmo essa taxa de ocupação dos leitos Covid-19, não só em Alfenas. Daqui a pouco nós vamos trazer aí a informação que na cidade de Campinas, hoje começou a valer o toque de recolher, porque está alto essa taxa, né, junto aos hospitais. Bom, 20h50 e 13 eu vou para um intervalo comercial e já volto com mais notícias no nosso, no seu, no meu, no Jornal de Alfenas. Música 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 Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava. Bom, pessoal, nós, infelizmente, né, infelizmente, devido à pandemia de Covid-19, os números, né, de adoção de crianças e adolescentes cresceram nesses últimos dois anos. Vamos acompanhar. Atualmente, 4.962 crianças e adolescentes no país estão disponíveis para adoção, informou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, das adoções efetivas feitas nos últimos seis anos, 47% foram das crianças que tinham até três anos na data da sentença, 28% de crianças de quatro a sete anos completos, 17% de oito a onze anos completos e 8% foram de adolescentes, ou seja, maiores de doze anos completos. Em 2019, 3.062 crianças foram adotadas por meio do SNA. Em 2020, no entanto, como um dos efeitos da pandemia, somente 2.505 conquistaram nova família. No Brasil, há várias maneiras de se adotar uma criança ou um adolescente. O processo é regido pela Lei Nacional da Adoção e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, nós queremos aí torcer para que mais famílias, né, façam aí as adoções, é isso, né, que adote um filho, uma criança, porque infelizmente a pandemia aumentou esses números. Bom, gente, aqui na cidade de Alfenas, neste final de semana, nós tivemos o registro de dois acidentes, né, e vamos trazer primeiro essa colisão entre dois veículos. Na madrugada de ontem, uma colisão entre carros deixou duas vítimas. De acordo com as testemunhas, o veículo Gol estava na Avenida Presidente Arthur Bernardes e, ao entrar na Avenida Dr. Marcial Júnior, foi atingido fortemente neste cruzamento por um outro veículo. Com impacto, o automóvel Gol foi arremessado até o canteiro da praça e o outro veículo envolvido evadiu-se sem prestar socorro. Duas viaturas do corpo de bombeiros deslocaram para o resgate das vítimas. Os dois integrantes do automóvel foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados ao Hospital Alzira Velano. A polícia militar foi acionada e realizou o rastreio do veículo que evadiu do acidente e, até o momento, o condutor não foi localizado. Bom, gente, daqui a pouquinho eu vou trazer mais um acidente que aconteceu aqui em Alfenas neste final de semana. Quero deixar aqui o meu alô, o meu abraço ao Sargento Miller e toda a equipe de Corpo de Bombeiros e estendo esse abraço também aos policiais militares, a Guarda Municipal e a Polícia Civil da nossa cidade. Eu vou para o intervalo comercial e eu já estou voltando. Música 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 Estamos de volta com o nosso Jornal de Alfenas pela TV Grava, o novo jeito de ver TV. Na rede social quero abraçar o professor Johnny assistindo a nossa programação. Tudo bem, professor Johnny? Pessoal, 21 horas, né? Horário de Brasília, aqui em Alfenas também 21 horas. Bom, eu vou trazer daqui a pouquinho, né, essa matéria sobre a questão do toque de recolher em Campinas e vamos falar também do decreto aqui em Alfenas que foi prorrogado, né, também toque de recolher devido à pandemia. Só que antes eu falei aí que a gente estava nesse dia de hoje, começou o inverno e falei para vocês comentarem se vocês desejarem aí na rede social, né? E o Barbosinha e a Alda comentou, né? O Barbosinha escreveu Eu gosto do frio, esquenta com a sanfona, é porque ele é sanfoneiro, né? Tá certo, Barbosinha, ótimo, né? E a Alda comentou Eu como não domino a sanfona, vou de vassoura mesmo, o resultado é igual. Legal, muito bom aí o humor de vocês dois, meus amigos. O Barbosinha e a Alda, um abraço, viu? O professor Johnny escreveu Boa noite, meu amigo, grande profissional, ele tá hoje lá na Ponte das Amoras. Um abraço pro pessoal na Ponte das Amoras, o Johnny com a família dele assistindo também a nossa programação. Bom, gente, aqui em Alfenas, no último dia 18, né, na sexta-feira, a prefeitura prorrogou o toque de recolher e o pessoal não pode sair de casa se não for nada urgente, né? Então, a partir das 11h30 até as 5h da manhã, fique em casa. E a questão de alimentação, bares, tudo via delivery, viu? Em Campinas, não foi diferente. Tudo isso, essas medidas restritivas para conter a pandemia. Com taxas de ocupação em colapso, a cidade de Campinas, no interior paulista, iniciou hoje um toque de recolher e fechamento de atividades no período noturno para tentar conter o aumento de casos de covid-19. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da Prefeitura Municipal e valem até o dia 30 de junho. A prefeitura de Campinas estabeleceu toque de recolher de pessoas e de veículos entre as 19h01 às 4h59 da manhã. Bares continuam proibidos de funcionar nesse período, podendo atender por apenas delivery. Também está proibido o consumo de bebida alcoólica em vias e espaços públicos e nas dependências de postos de combustíveis entre 19h e 5h da manhã. A multa é de R$ 1.515,44 para quem for flagrado descumprindo a regra e de R$ 3.030,88 para o estabelecimento onde esta infração ocorrer. Até a última sexta-feira, quando o último boletim epidemiológico foi divulgado, Campinas tinha uma média de taxa de ocupação de leitos da unidade de terapia intensiva em torno de 94%, mas considerando-se apenas as UTIs públicas, tanto municipal quanto estadual, a ocupação média era ainda maior, em torno de 99%, com uma fila de 32 pacientes adultos, aguardando vaga de internação por síndrome respiratória aguda grave. No último final de semana, a Prefeitura de Campinas iniciou a operação Aglomeração Zero, que visa evitar e dispersar aglomerações na cidade. Foi autuado e multuado o organizador de uma festa clandestina com 150 pessoas que ocorria em uma chácara no Jardim Novo Sol, no distrito de Ouro Verde. O organizador foi multado em R$ 18.943. Pessoal, assim como em Campinas, então, tem esse decreto aqui em Alfenas, não é diferente. Nós recebemos semana passada aqui o Wagner, da Vigilância Sanitária. Ele, com a equipe da Vigilância, tem feito um trabalho maravilhoso em favor da vida aqui em nossa cidade. Eu tenho certeza que nas cidades pelo Brasil, a Vigilância tem trabalhado também fortemente. E, infelizmente, às vezes as pessoas não entendem que não é para aglomerar, que não é para ir para festas. Mas, conforme o próprio Wagner disse, se você fizer uma visita a um hospital e ver a tristeza que é, quem sabe você mude de ideia, né? Evite festas, aglomerações. Bom, nós vamos trazer agora, gente, uma reportagem falando da ioga. Tem gente que fala ioga, ioga, porque hoje é o dia mundial da ioga. A ioga é uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam para o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna. Além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar e a disposição, podendo ser praticada por homens, mulheres, crianças e idosos. Para ter todos os benefícios do ioga, são necessários pelo menos três meses de prática, pois à medida que a pessoa vai praticando a atividade, consegue ter maior consciência corporal e passa a controlar melhor a mente para que ela influencie o corpo. E assim, todo o organismo trabalhe de forma harmônica e equilibrada. Bom, legal o nosso carinho, o nosso respeito. Cada um acha que uma coisa é boa e viram adeptos, né? Eu, particularmente, ainda não virei adepto do ioga, mas eu pretendo conhecer a fundo, sim, porque exercício, mente, concentração, tudo isso vai nos trazer dias melhores, né? É importante dizer, gente, que o SUS, né? O SUS tem também aí profissionais ligados ao SUS para o tratamento, né? De várias pessoas através da ioga, tá bom? Bom, eu vou para o intervalo comercial, volto com mais notícias no nosso Jornal de Alfenas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 20 horas e 7 minutos, ou melhor, 21 horas e 7 minutos, né? Para você que gosta de 9 e 7, 9 e 7 da noite. Quero mandar os parabéns para todos vocês que estão fazendo aniversário hoje, né? Ontem foi o aniversário da Maria Eduarda, a filha do Vander, né? Ô, Maria Eduarda, o nosso carinho, o nosso abraço e parabéns para você, viu? Nós não fomos te ver, né? Nós não fomos aí devido à pandemia, mas parabéns para você. Fica aqui os nossos votos de felicidade. Abraçando a Maria Eduarda, quero abraçar todos vocês que estão fazendo aniversário durante essa semana, viu? O nosso carinho, o nosso abraço. Bom, gente, Minas Gerais é o maior estado, né? Em recebimento dos refugiados. Vamos acompanhar. Dados da Organização Humanitária Refúgio 343 mostram que venezuelanos vivem em mais de 30 municípios mineiros. Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Refugiado, instituído há 20 anos pelas Nações Unidas. Também nesse dia foi celebrado o 70º aniversário da Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas. Diante de dois marcos tão importantes, a Organização Humanitária Refúgio 343, que atua no abrigamento, saúde, educação e interiorização de refugiados, chama a atenção para uma das maiores crises da humanidade, que atinge 1% da população mundial. Em dois anos de atuação, a organização já recolheu mais de 1.400 pessoas e está presente em 139 cidades de 15 estados mais o Distrito Federal. Minas Gerais é atualmente o estado líder em interiorizações, com 430 pessoas beneficiadas, seguida por São Paulo, 281 pessoas e o Paraná, 200. Os beneficiados acolhidos por meio das ações do Refúgio 343 estão em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Uberlândia, Uberaba, São João del Rei, Passa 4, Caxambu, Varginha, Araxá, Três Corações, Extrema e mais 25 municípios. Recentemente, a organização passou a atuar em parceria com a Organização Internacional para as Migrações, no posto de recepção e apoio. Nesse espaço, as equipes do Refúgio 343 realizam o diagnóstico da população local, organização dos beneficiários para o monitoramento da entrega de refeições diárias, banho e lavanderia e identificação de casos de proteção, entre outras atuações. Muito legal, né, Minas Gerais, fazendo um trabalho maravilhoso junto com essas organizações para cuidar do próximo, né, dos refugiados, cada um com seus problemas nos países e o Brasil em si, né, é um povo de coração bom, ainda bem, graças a Deus, né. Bom, gente, vamos falar, infelizmente, de mais um acidente que aconteceu aqui nesse final de semana na cidade de Alfenas e juntos vamos acompanhar. Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado a atender acidente envolvendo colisão entre motociclista e carro. O fato aconteceu no cruzamento na rua Joaquim Manuel de Macedo com a Avenida Governador Valadares em frente ao restaurante Brasão. O motociclista, um jovem de 26 anos devido à colisão, teve fraturas no braço esquerdo e bacia. Também lesionou as duas pernas. A vítima estava bastante confusa e com sangramento na boca e nariz. Militares tiveram que aplicar técnicas de imobilização nas regiões fraturadas, conter os sangramentos e utilizaram prancha longa e colar cervical para evitar lesões na região da coluna. Após o atendimento no local, bombeiros encaminharam o motociclista ao hospital em Alfenas. O motorista do carro não se feriu e a polícia militar esteve presente isolando o local e tomando as demais medidas. Bom gente, infelizmente os acidentes vêm acontecendo não só na cidade de Alfenas, às vezes por uma falta de atenção e o mais importante é preciso dar o socorro, fazer o socorro acontecer e não o que a gente vem trazendo aqui no Jornal de Alfenas. O pessoal bate aí em outro veículo e foge. Infelizmente é preciso ter consciência e procurar restabelecer a ordem nesse sentido também no trânsito. Você que vai sair para dirigir, seja calmo, seja tranquilo, dirija para você e para o próximo. Bom, eu vou para o intervalo comercial, o pessoal da produção está falando para a gente rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco eu vou trazer então já o último bloco do jornal e nós vamos falar sobre ronco. Conta para mim, pode falar, digita aí, oi Alda, oi Barbosinha, vocês roncam ao dormir? Você que está assistindo a nossa programação, professor Johnny, Marcos Azola, conta para a gente se vocês roncam. Gente, estudos dizem que casais estão se separando devido ao ronco, mas é preciso evitar também essa separação, porque o ronco tem aí realmente soluções, digamos assim. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu já estou voltando. Estamos aqui no AutoPosto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, eles vão cuidando do meu veículo, vamos chegar. Opa, está chegando um carro aqui, vamos ver quem está chegando. Ô, é o Nico, ô Nico, você aqui? Ô, Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Sabe se eu vou abastecer no lugar? O povo está aqui, eu estou junto com o povo. O povo sabe o que faz. Posto Tamandaré é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico está abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, AutoPosto Tamandaré. É, vem com a gente. Estamos de volta com o nosso Jornal de Alfenas. Muito rápido o nosso comercial. Quero abraçar todos os nossos parceiros comerciais. E se você tem uma empresa e precisa divulgar de uma forma diferente, entre em contato com a nossa produção. Bom, pessoal, na cidade de São José dos Campos, né, ali no Vale do Paraíba, a Polícia Federal fez um trabalho maravilhoso, porque descobriu, segundo denúncias, né, um trabalho escravo por lá. Uma denúncia de maus tratos feita à Polícia Militar de São Paulo em abril deste ano levou o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e a Secretaria de Inspeção do Trabalho a libertar uma mulher mantida há mais de 20 anos em condição análoga à escravidão na cidade de São José dos Campos, no interior paulista. A mulher, cujo nome não foi divulgado, trabalhava desde sua adolescência para a mesma família. Provas reunidas no inquérito em abril apontam para que a trabalhadora tinha sua liberdade restringida, sendo inclusive impedida de conviver com outras pessoas além dos patrões e não recebia seu salário regularmente. Após a PM ter recebido a denúncia e ido à casa da família em um condomínio de São José dos Campos, colhido o depoimento da vítima e dos empregadores e registrado um boletim de ocorrência, o MPT ingressou com a ação cautelar, pedindo à justiça que autorizasse a realização de buscas no endereço da família. De acordo com o MPT, após a primeira ação policial em abril, os patrões formalizaram o contrato de trabalho da empregada, que não tinha registro em cartório. Encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, de São José dos Campos, a trabalhadora receberá amparo social e abrigo. 20 horas e 17 minutos na cidade de Alfenas. Este é o nosso Jornal de Alfenas, todos os dias a partir das 20 horas, ao vivo, para você. Você no aplicativo, na TV e também na rede social. Bom, o assunto agora é o que a gente vem falando desde o início desta edição. Nós vamos falar de ronco, né? Você ronca, a mulher ronca. E aí? O que realmente, né, causam esse ronco? O que é o ronco na realidade? Gente, nós vamos trazer essa matéria. Preste bem atenção. É um convite, né, a você se cuidar, orientar aquele que está precisando desse cuidado. A apneia do sono é um distúrbio em que os músculos da garganta relaxam a ponto de entrarem em colapso, restringindo o fluxo de ar, o que faz com que a respiração se torne superficial e até pare por segundos ou minutos, privando o corpo e o cérebro de oxigênio. A maioria das pessoas com apneia do sono desconhecem o problema, mas alguns sinais podem indicar a presença do distúrbio. O ronco é um deles, bem como outros indicativos, cansaço diurno constante, dificuldade de concentração, dores de cabeças matinais, humor depressivo, falta de energia, esquecimento e acordar para ir ao banheiro. A apneia também pode estar relacionada ao ganho de peso e disfunção sexual. O doutor Alan Ackley, professor de Neurologia e Medicina do Sono da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, explica, um paciente apneico grave tem mais de 30 pausas respiratórias por hora e possivelmente acorda muitas vezes à noite. Seu dia seria bem afetado por isso, reduzindo inclusive sua capacidade para socializar e diminuindo sua empatia. A irritabilidade maior, o mau humor, a impaciência, trazem maiores transtornos psicológicos e transtornos nas relações pessoais. Ao tratar a apneia, certamente seus relacionamentos também irão melhorar. A apneia, especialmente no homem, também pode levar à diminuição da libido devido a fatores fisiológicos. Outro estudo realizado pela Universidade do Leeds, no Reino Unido, concluiu que em 29% dos casais, um parceiro acusa o outro de não o deixar dormir. O especialista britânico do sono, Neil Stanley, é um dos mais ferrenhos defensores da separação de camas. Ele defende que aqueles que dormem sozinhos ou em quartos separados têm um risco 50% menor de sofrer uma crise em sua relação conjugal. A doutora Tereza Lemos, otorrinolaringologista, especialista na medicina do sono, falou com exclusividade para o Jornal de Alfenas sobre o assunto. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Elton Reis e telespectadores do Jornal Alfenas? Eu sou a doutora Tereza Lemos, eu sou otorrinolaringologista e tenho área de atuação, sou especialista na parte de medicina do sono. Então, no meu consultório, tenho uma experiência de ver várias situações de casais que estão aí em discordância no momento do sono. Então, muitas casas, muitas situações onde o cônjuge reclama que o outro ronca durante a noite inteira, que esse não consegue dormir, muitas vezes é surpreendido, às vezes com um susto da pessoa acordar com uma apneia, um sufocamento, algo assim presenciado, que assusta realmente quem está do lado. E também, algumas vezes chegam até pacientes com vídeos, ou áudios do cônjuge lá roncando a noite toda. Então, isso é uma queixa que muitas vezes o paciente chega para mim dizendo doutora, eu não sinto nada, mas a minha esposa ou meu esposo, ele fala que eu ronco, né? Então, assim, para a pessoa é como se estivesse tudo bem, mas que a outra pessoa é que está reclamando. Só que, gente, não é bem assim, tá? Na verdade, esse ronco que está incomodando a pessoa do lado, ele é um sinal que é um alerta, tá? Que a gente precisa, sim, investigar, tá? Buscar um diagnóstico e, provavelmente, um tratamento vai ser eficaz, né? Vai ser indicado para o tratamento desse ronco, que pode estar sendo a manifestação de um quadro de apneia do sono, né? Então, a apneia do sono é um problema de saúde, é uma doença que é o fechamento do espaço que existe lá na garganta, atrás da língua, na musculatura lá da faringe, né? Que é como se o ar realmente não entrasse na garganta. E o ronco é a manifestação, é o som, é o barulho, né? Desse ar que não está entrando, não está passando para o seu pulmão. Então, realmente, o ronco, né? Ele é como se fosse um sinal de alerta, né? É, na verdade, um dos primeiros sintomas que os pacientes apresentam. E os casais, né? Vêm manifestando, como é uma doença muito frequente, essa queixa também é muito frequente no consultório. Então, pessoal, não é para deixar de dormir junto, tá? Não é para mudar de quarto, não é para deixar de viajar com os amigos, porque ronca, porque tem vergonha. É para procurar o tratamento para a gente poder tratar, tá? Então, não deixem o ronco, não deixem a apneia do sono atrapalhar os relacionamentos de vocês entre casal. Não deixem o ronco deixar de o sono ser um momento prazeroso, onde você descansa e repousa junto com a pessoa que você gosta, né? Então, vamos lá atentar para esse sintoma, valorizar as queixas do cônjuge que reclama dessa parte do ronco e buscar um tratamento para a sua própria qualidade de vida, para a sua própria saúde, para a qualidade do seu sono e até para o seu dia render melhor, tá bom? Pois, tudo de bom para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bom, nós queremos agradecer a participação da doutora Tereza Lemos, então, nessa matéria importante sobre apneia, né? E se você tiver aí apneia, estiver roncando, é um sinal da apneia, tem que procurar o especialista, tá bom? E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Jornal de Alfenas e eu vou deixar com você agora realmente a minha recomendação que trago sempre. Se for sair de casa, mantenha o distanciamento social, se afastem, o uso de máscara sempre e também o álcool em gel. Amanhã, eu tenho um encontro com você às 20 horas aqui na TV Grava com mais uma edição do nosso Jornal de Alfenas. Fiquem com Deus, boa noite!